Fala galera do canal, e aí, tudo beleza? Hoje galera, estamos aqui em mais uma aventura do canal, pepino no interior Hoje nós estamos aqui no município de Cândido Mendes, aqui no Caxia Hoje nós estamos indo aqui na roça, vamos tirar o milho aqui pra nós fazer um... E aí Andrão, e aí, tá tudo bem André? Hoje nós vamos tirar o milho aqui pra nós fazer um mingau bacana galera E vamos aproveitar que tá na temporada, né? Tá na temporada do milho aqui na nossa região E nós vamos aproveitar aqui, ó, estamos aqui na roça, vamos aproveitar aqui E tirar uns milho pra gente fazer o mingau Aí a gente vai mostrar aí pra vocês, no decorrer do vídeo a gente vai mostrar aí todo o procedimento, tá bom? A gente fazendo o mingau, a gente fazendo uma pulmoniazinha É isso aí galera, desde já eu peço pra vocês que se inscrevam no canal Deixem o like de vocês e compartilhem, comentem, né? Quanto mais vocês comentarem, mais vocês compartilhar Mais visualização a gente vai ter e o YouTube vai entender que vocês gostaram Quando vocês comentam, o YouTube vai entender que vocês gostaram Desde já quero mandar um abraço pro nosso seguidor Gilson aí de Cândido Mendes Que tá com a gente aí, acompanhando todos os vídeos da gente É um prazer parceiro ter aqui É um prazer ter você aqui com a gente, beleza? Na hora Então vamos lá pro vídeo galera Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, setada na mesa Ainda tô enquanto outra bocada te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Se o passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta O adeus, o adeus, tudo acabou Acabou, ficamos só E digo que você ganhou Que ganhou Outra vez Diz que não vai chorar Porque o amor acabou Você se engana, é tudo mentira Mas quem me ama, fica comigo Sem você não existe Olha aí, galera Só o creme Mingauzinho de mim Só o filé, galera Eita, no interior é bom demais Uma temporada dessa Temporada do milho Temporada de fazer canjica Comer milho assado Milho cozido Aqui é milho de tudo quanto é jeito, galera Olha aí, ó Só o filé, galera Quem gosta de milho assado De milho cozido De mingau de milho Deixe aí o seu comentário, beleza? Na hora, galera Olha aí Caprichado Isso aqui é do teu pai Isso aí é tua Aquela outra é da tua mãe, tá? Um pra cada, tá bom? Quer o cachorro? Não tem que andar certo, não Meu Deus do céu Ajeta os pés 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 Não tira dois Ajeta os pés Ajeta os pés